Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, marinheiro só, oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a navegar, marinheiro só, foi os peixinhos do mar, marinheiro só, lá vem, lá vem, marinheiro só, como ele vem, fragueiro, marinheiro só, todo de branco, marinheiro só, com o seu bom, anezinho, ainda é bom, há pessoas que não gostam de horta, agora precisa mais água, mais água para acabar regar o resto, tem água ali rega, ali por baixo de coisa. Fomos à horta da dona Domingas e ela já tem alguma idade e ela já não consegue fazer muito o trabalho na horta, então havia muita batata doce que já tinha secado e acho que é um simbolismo também dos grandes desafios que vão haver nos próximas décadas em relação à fome. É que ele sabe regar. Que eu acesso à água. As crianças vão ser a geração seguinte, é que vão ter este problema nas mãos e é uma proposta também que hajam mais encontros em torno do saber ancestral, ligando as crianças a esse saber. Mete a unha, ela vê se não tem batata, aqui, aqui no chão, ali, vê se não tem, sim. Tem, esse tem. Ah, já existe. Então também queria trazer essa relação para a pintura. Mas esse também está bonito, porque o menino está no chão a plantar, o quê? Foi o Giovanni, que o avô tem uma horta e veio a Camila, que são duas crianças que trazem com elas o conhecimento dos avós. Se as crianças não tiverem um avô ou um parente que tenha acesso a uma horta ou que cozinha em casa, elas perdem este elo. Eu normalmente trabalho a partir de desenliar uma espécie de um novelo, no sentido em que, como é que eu poderia pensar num projeto de mural sobre erradicar a fome, a partir da relação com a comunidade. Como é que eu iria escolher uma imagem envolvendo a comunidade desde o início que fizemos aqui, então, esses dois de almoço, onde convidámos os meninos para virem comer uma refeição antiga, que foi a da dona Regina, e a refeição preferida das crianças, que é a pizza. Foi a comida que elas mais desenharam. Eu já tinha pintado dois murais, usando técnicas diferentes, mas em muro. Portanto, nunca com uma grua, nem com vários andares. E então, usei a técnica da grelha, que é uma técnica muito usada pelos artistas urbanos, e depois tentei tratar o mural como se fosse um desenho ou uma pintura. Portanto, a partir daí, eu tentei não pensar que estava vindo ao mural, pensar que estava a fazer um desenho sobre papel. Claro que no meu caso, o que muda é que eu, muitas vezes, trabalho no chão, quando faço pinturas, e que eu tenho que trabalhar na vertical. Então, trabalhar com os escorrimentos também foi uma novidade. De resto, tentei ir buscar as cores do bairro, portanto, que a pintura não chocasse muito com a arquitetura e as cores que já existem. Depois é de trabalhar também com o clima, não é? Que estamos na rua, portanto, tivemos muito vento nesta semana. Foi a primeira vez que trabalhei com crianças, para mim também foi uma aprendizagem. Normalmente, quando trabalho com adultos, há um tempo para nos habituarmos uns aos outros. Com as crianças é tudo muito mais rápido, as crianças têm menos barreiras, têm mais curiosidade e aproximam-se. Isso também é muito gratificante. E vocês, querem desenhar a vossa comida preferida? É o quê? O boneco. O boneco. As primeiras semanas foram mais com as crianças do Césis, que são maioritariamente afrodescendentes. E na segunda semana foi mais com as crianças que brincam na rua, que são muito mais crianças da Etnia Cigana. E essa experiência também foi interessante. Constatar que quando eu me coloco num espaço diferente, as pessoas que aparecem também são diferentes. O Neta Cigana é um restaurante de Alexandria. Como? O Neta Cigana é um restaurante de Alexandria. O Neta Cigana... O Neta Cigana é um restaurante de Lgowick. A relação mais forte, mais duradoura também, por causa da natureza do projeto, porque ele foi todo feito a partir da perspectiva das crianças, e, portanto, as crianças foram o maior acolhimento que eu tive no bairro e surgiram com curiosidade. Ah, tudo potente, já lá está. Não de nada. Pinta-se assim de azul, depois põe-se assim um sol ali na direita, ali em cima, naquele canto, e sempre que tiver chover ou nublado, assim, vamos ter ali o sol do César. O César vai estar iluminado com um sol lindo. Cuidado agora, agora é muito perigoso. Eu moçando tão grande, agora, para minhas filhas, para minhas filhas, eu moçando que elas começam a chorar, netas chorar. Sou de contentimento. Oh, mãe, eu choro porque isto aqui não é para toda a gente, mãe. Você está vivo, tem uma homenagem de vivo. Isso é muito importante, mãe. O que é que você acha? Os bairros são como ilhas, e é importante esta presença dos artistas no bairro para abrir o leque de perspetivas de quem vive aqui, mas também para abrir o nosso leque de perspetivas enquanto artistas do que é que é o mundo em que vivemos. Eu acho que alguma consciência ética nasce da relação com a realidade, tanto para nós artistas enquanto viemos para aqui trabalhar, como também para as pessoas com quem interagimos. E essa interação vem do encontro de diferentes pontos de vista. E então, acho que é importante trazer pessoas que normalmente não virem cá e se estimular depois as que vivem cá a saírem daqui e irem também para outros sítios. E depois havia mais uma música que era o do marinheiro. Qual é que é? Era Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Eu não sou daqui Nós não aprendemos... Sabes essa? Sim, é aquela do marinheiro Oi! Obrigado